Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos manos com mais vídeo de Fortnite, e mano, eu tava jogando em um esquadrão, né, aí a partida deu tudo errado e eu acabei levando na zoeira a partida e no final deu no que deu, né, tipo, foi bem engraçado essa partida, mas enfim, mano, fique aí com a partidinha e falou! E ele não conseguiu matar a Iva, só depois eu te mando o vídeo, me derrindo, enfim. Vem Flush, vem Flush, flush! Vamo cair lá, vamo cair lá, gurisão. É, sim. É, sim. Flush, Flush. Que isso? Cara, já tô caindo, já começou. Certo. Ah, mano, quem é que deu essa calma, velho? O que cê acha? Reporta VGApps. Reporta VGApps. Ah, se desse eu queria cair lá no campo de treinamento, tem muita arma lá. Reporta VGBS, não é VHBS. Reporta VGApps. Depois eu quero ver aquela live lá. VHBS. Nossa, tem um cara lá já! Cara, já tem um negro aqui. Nossa, tem um esquadrão. Tem um esquadrão. Não, tem dois esquadrão, fodeu. Reporta VGApps. Eu vou cair na árvore de natal. Não! Não, não tem nada, eu vou vazar. Ah, não, velho, é muito cagado. É muito cagado, coitado. Vou vazar, vou vazar, vou vazar. Vou vazar, não tem nada na árvore de natal. Eu tô vazar, vou vazar, vou vazar. Eu tô vazando aqui. Eu e o pet. Eu sou a cara de bazuca. Nossa, os balucos. Eu dei valeu, falou isso aqui, gurizada. Eu também. Eu sou a cara de gurizada. Eu também e o pet correndo aqui. Tô mordendo. Ah, tem um bagulho ali, Diogo. Vamos lá. Vai, vamos, vamos, vamos. Ah, cara de bazuca aqui, mano. Tentei me esconder, mas não deu. Cara de bazuca já. Meu Deus, tem um cara aqui dentro. Não. Não brinca. Nossa, eu matei. Tem mesmo, pet? Eu só vi o carinha pegando o bagulho ali na Poker Face, né? Nossa, ele tá ali. Não, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Eu vi ele. Nossa, fodeu. São dois. Meu Deus, fodeu, fodeu. Meu Deus, eu matei. Ai, tem nego ali na franquinha. Nossa, eu tô tentando, mas não dá, velho. Chega um monte de nego, tem que me relax. Eu vou tomar no meu cu, velho. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Espadrão inteiro aqui, no mínimo. Eu tô aqui. Ah, tem outro ali, velho. Solta abrir a porta aqui. Nossa, mas tem umas construção aqui, cara. Tem muito nego aqui, velho. Eu tô passando atrás de uns caras aqui. Eles não me viram. Eles estão indo aí na fábrica com vocês. Ima, eu só tô de picareta. Só de picareta. Eu tô tentando. Eu te dou uma caca, velho. Cara, eu e o Vagados acho que a gente encontrou uns 15 nego até agora. Eu também tô vivo. Eu corri. Não, eu tô me atirando. Eu tô me atirando. Tem um cara aqui na minha frente. Tem embadagem, alguma coisa? Eu tô com 30. Eu tô me atirando. Que isso? Ah, fodeu. Nossa, tiraram em mim. Fodeu, não. Ah, velho. Vagabes, vem cá. Me ajuda. Calma, calma, calma. Vem cá, Vagabes. Calma, calma. Eu não tenho fracasso. Eu não consigo. Eu não consigo. Nossa, eu fugi muito. Ô, tem muito nego aí. Eles vão tomar aqui. Eu não sei muito. Calma, calma. É que tinha um cara aqui na minha frente. Eu sei daquilo que ele tá. Matei um. Matei ele. Matei ele. Eu matei ele. Acabei com o jogo dos caras. Acabei com o jogo dos caras. Eu tô feliz. Tô feliz, Curizá. Tô feliz. Cara, tem 40 nego, velho. E já tô indo aí, Pet. Eu passei aqui e tinha nego. Bom, se aquela não valeu então, porca, essa daqui, né? Não. Nossa! Reportaram a jogadora. Meu amigo. Depois descobri, cara. Não, cara. Tô de picareta desde o começo da partida. Nem se apega. Pet, tô indo aí. Vamos ver, gente. Contou muito nego, cara. Sim, eu fui pelo outro lado e encontrei outro esquadrão. Calma, Pet. Calma. Nossa, zoeira. Olha o caras maluco, velho. Oi, eu acho que caiu 30 nego só aqui, namoro. Sim, né? Cara, todo lugar que eu passava tinha nego. Eu buguei. Vamos ali. Vamos ali onde tá o zoeira. Não, não. Não tem muito nego aqui, velho. Ah, não. Então eu vou voar só. Olha o Pet já metendo o pé ali. Vai, Pet. Tô indo atrás disso, só de picareta. Nossa. Só de picas. Sim. Mais um. Ali, ali. Aí, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Vamos nos outro. Tem mais um. Mais uma zoeira. Mata a geral zoeira. Só não vai morrer. NOOOOO Tem uma arma aqui, a arma é minha Não, não, pode ficar, eu vou só de picareta Só de picareta Ou vamos jogar campeirando, tipo, ficando nas moitas e vendo o pessoal se matar Vamo, vamo Vou pegar o lugar aqui pra... Ó, essa moita é minha Pega uma do lado Ah, beleza, cadê? Não tem moita Não tem, ah, tem uma lá no fundo Tem uma aqui no fundo Que isso? Que isso? Nossa, os caras tão se matando Nossa, eu to muito na pokerface com o comareto aqui, velho Não, eu também só to ativ... Vamo ficar aqui, vamo ficar aqui Meu Deus do céu, cara, se eu ganhar isso daqui eu juro que eu nunca mais jogo esse jogo Hahahaha Hahahaha Calma Nossa, velho, os caras tão se matando aqui Do nosso lado Meu Deus Espera, Pet Espera, vim o safe Uhum Vai fechar aqui Nossa Podia ter fechado aqui Espera, espera um pouquinho, vamo ver se vem alguém aqui Senão a gente começa ir pro safe nas moitas E só a picareta tá na mão Só no final a gente pode usar ela se encontrar alguém Certo, certo Só de picareta Vai, partiu, Pet, partiu, partiu Vamo, vamo Vem nessa direção aqui, que é do safe Vem, desespera, desespera Quando a gente encontrar alguém já, já fica da moita aqui, né, tá ligado? Eu não tenho moita Tem um forte Tem, tem, tem nego ali? Não sei, tem um forte Acho que não Ah, eu sou ousado Vamo, vamo, vamo Nem vou respirar Ó, tem, não lutearam aqui Ah, mas nem, 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 nem pega Eu não vou pegar os itens, eu vou só de picareta Solta, filho, vamo dar um tiro na cabeça Peste, tem nego aqui na minha frente Tem nego aqui na minha frente Tem nego aqui na minha frente Acho que com muito pistão Onde? Calma, eu tô aqui atrás Cara, tô subindo, tô subindo, tô subindo morro Nossa, eles tão construindo daqui na minha esquerda Tô subindo, sim Tô subindo Vamo atrás dele, vamo atrás dele Espera Limpar quando desumir, Joano O Jukes é muito bom, velho Espera Espera Antes de ver esse vídeo Vamo, Pet Vamo, 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 vamo seguir eles Partiu, partiu Vai, vai, vai Vamo, não Vem, vem, vem Vem, vem Tô indo com a picareta na mão Não, eu também Espera aí Deixa eu ver onde é que estão os cara A cara dele é a melhor Acho que eles vazaram daqui já Eu puxei a dor Pô, você já viu o do... Os cara tão aqui, os cara tão aqui, Pet Os cara tão aqui, Pet Os cara tão aqui, né Meu Deus, eles viram Ai, fudeu Do... Pô caralho, Renatinha Não, não, Pet, eu tô sem arma Só de picareta Eu não Ah, gente Nossa, o outro tá muito mato Ah, não, Pet Eu não ia te matar Ah, agora eu vou... Ah, vou te vingar Vai na picareta, vai na picareta Ele tava muito miado, né? Ah, eu só queria te vingar mesmo Ah, eu vou me matar agora Cadê os cara pra me matar aqui? Porra de música é essa? Ali tem nego Nossa Vamos pra trocação Vamos pra trocação Vamos pra trocação Olha o cara lá À esquerda, ó Nossa Nossa Nossa, que... Que... Que bala Que bala Que bala Nossa, mano Só porque eu tô zoando Avança, 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 avança Avança, avança, avança Calma, calma A música foi a melhor, cara A música é muito boa Não, mano Tem uma muito melhor cada vez Ah, você tem nego no... Fudeu Boa Ah, eu vou rushar ali nesse cara Vai de snack, vai de snack Vai de snack Essa é ultimato do... Do bagulho, tá ligado? Ó, tem cara ali Eles tão se matando Eu tô muito morto Eu tô muito morto Eu tô muito morto Eu tô muito morto Eu sou ultimato do jogo Eu não tava Eu vou finalizar isso, mano Eu vou finalizar isso, cara Morreu, não joga mais Ai, eu vou pra morte Pede os caras pra me matar Nossa Olha, olha o ultimo que eu mandei, mano O ultimato, velho Ó, tem um cara aqui Em cima Em cima Não tomo Vai morrer Tchau Ubi, tem mais nego aqui Nossa Tinha um cara ali Ah, velho Tem na direita, direita Cuidado aqui Moça Tá ali, né? Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Os caras não acertam um tiro agora também? Os caras não tão me matando, velho Como assim? Tem um cara... Errou! Ah, tá andando agachado Mano E ele tá andando agachado, ele... Nossa cara, um tiro tá atravessando, maluco, cara Que porra é essa? Não conseguiu acertar esse cara Errou! Ô Joe, se tu mirar um segundo a mais, tu consegue matar pra... Nooo... Meu Deus Joe Tá ligando a tonia Foi no meio das... Foi no meio das pernas dele, tu viu? Afinal... Aleluia Não cara, se fosse um cara correndo eu ia acertar Nossa Senhora Nossa Senhora Ô, se fosse um cara correndo eu ia matar ele Mas como esse cara andando agachado eu não consigo acertar Fudeu Fudeu 7 de HP Ah, eu tô indo só na zoeira mesmo Não sei como é que eu tô vivo, na real Tu levou quantas? Sei Tu não tá vivo ainda? Tô... Tô na moita aqui Como que tu tá vivo ainda? É que alguém desligou a chamada? Eu vi Eu nem entendi Também não entendi Não sei se foi... Cara, eu tô com... 7 de HP Numa moita Tem 11 vivos 11 Então é que dá É, dá sim Dá sim Tô falando da safe Tô construindo Fudeu, cara Eu tô com o escudinho na mão pra ficar mais... Mais invisível aqui na moita Vai começar a fechar hein, Joe Eu sei Eu tenho que ir pra safe, tô muito morto E tem uns... Você não tem mandagem? Não, eu esqueci de pegar É que eu tava só zoando na real Eu queria que os cara me matassem Eu queria que os cara me matassem, os cara não tava me matando Agora fodeu Nossa mano Nossa, olha o forte Meu Deus Tem quantos fortes aí? Meu Deus, mano, olha esses fortes Caralho, olha esses jugs Jugs é muito bizarro né Richard Os cara tretando ué Preciso ir pra safe Ó tem um forte aí dentro O cara tá aí dentro Nem fodei né É? Tu não viu ele construindo? Não Ah, eu tô morto cara Tem na tua esquerda Ali dentro Não, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui mano Nossa Eu vou entrar aqui daquele Valeu Falouce Nossa mano Campera dentro um Sim eu vou camperar Não É dentro de alguma Fodeu mano Falta quantos? Sete Sete Nossa mano Nossa, feche o ATC Fodeu Eu me fudi muito hard Preciso ir achar um lugar pra camperar Entra dentro de um desses blocos Aqui, aqui, aqui Não, pera Tem madeira, constrói na frente Não, se construir vai dar muita cara acho Sei lá Sei lá Pô, não tem como tu colocar o triangulozinho e ficar dentro dele? Não Aqui, aqui dentro não É, aqui não dá Ai Meu, só tem seis rios cara Eu vou usar minha escudinha aqui né Tem seis ou cinco contando contigo? Seis contando comigo Seis com ele Seis com ele Seis com ele Pera, o pet morreu? Sim Ah não Não, se o pet morreu Eu fui Fui na zoeira lá Se os cara não tava me matando cara Se eu tivesse jogado sério Os cara ia me matar Muito certo Tá louco Mano, eu tô muito morto Tá né Eu construiria aí na frente Eles nunca vão suspeitar Nunca Será mano? Ah, eu vou fazer então Só de zoeira então Agora eu fico campeando Sim né Minerva dando rage Vou fazer outra aqui do lado Não, o Juggs dando rage Dando minerva Foi assim Foi muito aí É muito bom o do minerva né velho Tô se matando Tô prometido Os cara tão muito se explodindo velho Nossa cara, o Juggs tá muito famoso O Juggs é muito famoso Não O cara Quando eu acompanhava ele Ele pegava 900 Visualização No máximo Nossa Fudeu Meu Deus Fudeu Meu Deus Tem um esquadrão só? Não, tem mais um Não, tem mais do que um esquadrão Que tá na mesma esperança que tu Vira se matar É Tem um cara sozinho que deve tá Igual a eu, tá ligado Nossa mano Noooo Já é Nossa os cara aqui Não Tem um cara aqui do meu lado Tem sim a esperança última que morre Não, não, não Eu vou matar ele Mata ele, foda-se Tchau 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 Tchau